Jeep e carro pra PCD são duas palavras que estão aí intimamente ligadas, porque a Jeep é uma das montadoras, ou talvez a maior montadora, com descontos pra carro PCD no país. E no dia de hoje eu trago pra você a tabela completa de um modelo de sucesso da Jeep, o Renegade. Eu trago a tabela com detalhes de cada versão, o que cada versão oferece, preço público, preço com desconto, e o quanto você economiza escolhendo por um desses modelos, que tem tração 4x2, tração 4x4, carro bom pra cidade, carro bom pra estrada, você confere depois o recado da Jeep Daruge. E olha aí a Jeep Daruge mais uma vez acelerando com você. Este mês a linha Compass está com bônus de 12 mil reais e tem muita opção pra você. Olha aqui o que tem no showroom, Compass Série S, um carro disputado, um carro que faz fila de espera e aqui na Daruge tem, até com opção de cor pra você escolher. Quer saber mais? Entre em contato aqui na nossa central, tira todas as suas dúvidas, pede simulação de financiamento e aproveita esse bônus. Vou repetir, 12 mil reais em bônus, mais o emplacamento por nossa conta. Liga agora e saiba mais informações. Pensou Jeep, pensou Daruge. Vem pra cá! E pra você que já tem o seu carro PCD ou quer adquirir, C-Geral Seguros é a empresa de seguro que atende o Brasil inteiro e especialista em seguro pra pessoa com deficiência e seguro de toda a natureza. Além de consórcio Porto Seguro. Manda uma mensagem pra eles que eu tenho certeza que vai ser um prazer te atender e ajudar você a proteger o seu carro. Primeiramente, antes de mais nada, não se esqueça, Deus abençoe você, sua vida e todos os seus planos. E se você não é inscrito, convida a se inscrever no canal que diariamente traz notícias pra você PCD. Que o Jeep Renegade é um sucesso de vendas desde o seu lançamento lá em 2016, isso eu não preciso dizer. Você sabe, você vê nas ruas a quantidade de carro da Renegade, do tipo Renegade que tá circulando. E agora com nova motorização, itens de segurança ativa, o interior, o acabamento, são pontos positivos. Fora o desconto pra PCD que ia fora, isenção de IPI, a Jeep fornece pra você. E olha só o que a Jeep da Aruge e a Jeep preparou pra você no mês de março que é PCD. Vem pra tabelinha aqui que eu te mostro o carro, o modelo e tudo que ele oferece, né? Uma configuração geral aqui pra você ter uma ideia. Você já tá vendo aí o Jeep Renegade na versão Sport com motor T270 e tração 4x2. Essa daqui é a versão de entrada. Mas de entrada, gente, dá um banho nos concorrentes. Motor 1.3 turbo de 185 cavalos e 27 quilos de torque. Motor 4 cilindros em linha com câmbio automático de 6 velocidades. Direção elétrica, ar-condicionado e suspensão independente nas 4 rodas, além do freio a disco nas 4 rodas. Ele vem equipado com uma multimídia de 7 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay. Piloto automático, câmera de estacionamento, 320 litros de porta-malas e rodas de liga leve 17 polegadas na versão Sport. Seis airbags e os recursos de segurança são frenagem automática de emergência, alerta de mudança de faixa. Além de faróis e lanternas em LED e freio de estacionamento eletrônico. Botãozinho ali, nada de freio no pé, nada daquela alavanca. Preço público desse renegade Sport de entrada, que já é bem completão, é de R$ 134.190. A Jeep te dá isenção de IPI e bônus de 8% você vai pagar R$ 116.160, tendo desconto de R$ 18.030. Se você quer uma versão um pouco mais completa, eu te ofereço a Longitude T270, que tem algumas coisas a mais. Por exemplo, a roda, passa para a roda de liga leve 18 polegadas. Ganha um pouco mais de requinte no interior, um acabamento mais sofisticado. E ele também ganha um painel digital. Sai do painel analógico, vem o painel digital de 7 polegadas. E entre outros itens, ganha também carregador de celular por indução. Mantendo os itens bons que tinha na versão Sport e mais esse acabamento um pouco mais sofisticado. Preço público dessa versão é R$ 149.490. Você vai ter a isenção de IPI e mesmo bônus de 8%. Vai pagar R$ 129.404. E vai obter um desconto sendo o PCD de R$ 20.086 nesse carro. Depois nós temos algumas versões que você vai estar lá ali em cima. Leia ali em cima. Trailhawk ou Série S. Porque os dois carros têm o mesmo preço. São propostas diferentes. Trailhawk é mais esportivo. Série S é mais urbano. Só que os dois têm coisas legais. O que muda nesse carro? Bom, você já está vendo que ele é o 4x4. Ele é tração nas quatro rodas. O câmbio sai de seis velocidades. E como ele ganha tração nas quatro rodas, ele muda para um câmbio automático de nove velocidades. Multimídia também sai das sete polegadas e vai para uma multimídia de 8.4 polegadas. Roda de liga leve de 19 polegadas na versão Série S e 17 polegadas na Trailhawk, que é igualzinha a essa que você está vendo na foto. Ele também ganha um airbag a mais. Airbags de joelhos. Então, na versão Série S ou Trailhawk tem sete airbags. Frenagem automática, alerta de mudança de faixa, leitura de placas, faróis em LED. Tudo isso tem painel digital também. Ele ganha tração nas quatro rodas, alerta de ponto cego, chave presencial, bancos em couro e o sistema de estacionamento automático. Sabe aquele que você aperta o botãozinho lá, ele procura a vaga e coloca na vaga aí com sua assistência? É, esse jipe tem estacionamento automático. Essa versão esportiva do Trailhawk, que você tem várias cores bonitas que você pode escolher, ou a Série S, que é mais elegante, mais urbana, custa R$ 173.690. Tem a isenção de IPI e também o bônus de montadora de 8%. Você vai pagar R$ 150.352, obtendo R$ 23.338 de desconto. E a próxima versão, olha só, agora você está vendo um Série S. Diferente do Trailhawk, mais elegante, é um Trailhawk ou Série S também, só que agora com teto solar. Mantém a mesma configuração do Série S ou Trailhawk que você viu. Rodas 19 polegadas, tração nas quatro rodas, câmbio automático de nove velocidades, 185 cavalos de potência, sete airbags, só que agora ele ganha um teto solar panorâmico, pra dar aquela cara da riqueza, luxuosidade dentro do veículo, né? R$ 181.990 é essa versão com teto solar. O PCD paga R$ 157.537 e o desconto sobe pra R$ 24.453. Olha só, são descontos agressivos. Desde a primeira versão, R$ 18.000 de desconto, até essa última com R$ 24.000 de desconto. A Jeep tá agressiva, tá forte aí na oferta, sempre foi assim, né? Pra carro PCD. E Renegade sempre é um carro muito, muito, muito bem vendido. É um carro com uma configuração, um acabamento luxuoso, top de linha, são esses veículos. Espero ter ajudado você com essa informação. Eu sou o Nelson. Esse daqui é o canal Mundo Alto, se inscreve lá. Tchau. Mundo Alto, se inscreve lá.